E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de InSoundMind. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, mano. Essa parada aqui... Ei, caralho! Mano, filho da puta, velho! Cara, que susto! Deixa eu pausar, velho. Eu vou coringar, velho. Bom, queria agradecer a todos vocês que vêm dando like aí e os novos inscritos no canal aí, mano. A gente tá quase batendo a meta de 500 inscritos. Então fica ligado aí, galera. E compartilha o canal aí com os amigos aí, mano, pra ajudar na divulgação. A gente pode até bater 1k de inscritos aí se a gente for esforçado. No caso, eu. Eu tenho que me esforçar mais. Eu vou estar postando um pouco mais, uns dois vídeos por dia, talvez, pra compensar isso aí. Vamos continuar aqui com a nossa série. A gente caiu aqui nesse buraco aqui. HP. O que que tem aqui? Os objetos importantes podem estar mais perto do que parecem. Beleza. Tem um espelho pra... Vai, como assim? Eu só me levo a crer que é... É pra esse lado aqui. Ai, 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 ai. Sobe. Tem que usar a máscara aqui, não é? Nossa, mas tá escuro, hein, esse lugar aqui. Que lugar estranho. Cadê o meu... O espelho meio que não funciona aqui, né? Ou eu preciso usar a linha flare? Não, parece que não funciona a flare aqui. Mano, tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, nossa, a manivela tava aqui na água. Beleza, vamos abrir aqui. Eu preciso de algo para obter sucesso. Ok. Uai, tinha alguém aqui? Nossa, parece que tinha alguém ali. Ah, cadê a máscara? Nossa, acabou a minha máscara. Eu me queimei, caralho. Tá, eu peguei... Ai, caralho. Tá, por aqui não dá pra passar. É pra cá mesmo. Ai, caralho, mano. Porra, cara. Esse cara tá sempre aqui, correndo pra lá e pra cá. Me assustando, velho. Vambora. Successe. Aqui é pra jogar a flare. Aqui não é a saída, né? Tá muito óbvio que tem uma saída aqui. Não, não é que não. Tá, vamos dar uma olhada pra cá primeiro. Primeiro eu vou olhar aqui, depois eu tento sair. Ai. Bateria, beleza. O que que tem aqui, mano? Não? Como assim? Nope. Não tem nada... Ah, não é a saída. Beleza. Ah, não é a saída. Ahn... Ahn... Essa é a chave do escritório do meu personagem. What the fuck? Chave do meu... É a chave dele, cara. Ah. Opa. Chave do banheiro. O que é isso, velho? E tem banheiro por aqui? Beleza, o comentário na chave é o melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá primeiro. Eu não quero ir mais perto. Ai, 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 pronto. Cadê? Claire. Acho que aqui é só pra cortar caminho, não é? Chave da porta do escudo. Preciso sair dessas ruas. Ah, essa aqui é a entrada boa. Não, eu não vou usar a chave agora. Eu vou olhar mais. Mais um papel aqui. Tente outro caminho. Vou tentar mesmo. O que é que tem aqui? Wrong turn. Beleza, curva errada. Filho da puta. Tá, eu sei. Eu já peguei as chaves. Provavelmente eu já peguei todas as chaves. É só ir. Provavelmente eu já peguei todas as chaves. Mano. Ah, cara. Ah, mano. É uma porta de solta. Ah, sucesso. Mano. Da puta do caralho. É... Outro caminho não funcionando. Ih, mano. Não é a chave daqui, não. Ah, não é a chave. Tem que pegar mais uma chave, então. Tá faltando mais uma chave. Opa, parece que tá pra cá. A chave são os brilhos vermelhos, se eu não me engano. É, ó. Tá pra lá. Cadê o remédio? Eu vou comer um. Não. Eu vou jogar aqui. Não, jogo. Não come, não. Pera aí. Joga aqui. Ih, travou. Aí. Bum. Pronto. Sumiu. A chave tá aqui. Essa é a última, eu espero. Ou vai vir inimigo. Aquele cara tá com o cara de que vai aprontar daqui a pouco. É pra cá. Aí, pronto. Cheguei. Tomara que seja essa a chave, né? É... Consegui, meu porra. Ih, mano. A chave do banheiro agora. Caralho, mano. Três portas pra passar. Que merda, cara. O vaso é limpinho. É limpinho nada não. Vambora. Ah, essa é do banheiro. Meu Deus. Agora tem a chave do escritório. Caralho. Não para de vir chave. Porta pra gente mexer. Vamos lá. Sucesso. Eu preciso de algo para sucesso. Por que? Nossa, olha a distância. Por que? Por que? As portas sumiram. As portas desapareceram. Caralho. Que bizarro, velho. As portas que a gente abriu desapareceram. Ah, conseguimos atravessar. Chegamos na caixa d'água. A gente caiu bem aqui. Beleza. Vambora. Vamos subir, então, na caixa d'água. Vem, agaragã. Se vier inimigo, eu vou atirar. Agaragã. Ih, mano. Tá tendo uma distorção fudida aqui. É um dos faróis esses aqui. Pra gente... Vá para o topo da caixa d'água. Cheguei. Esse é um dos faróis. É onde a gente vai pegar uma das senhas, né? Pra entrar na... Ué. Fechou? Ah, olha só. O que é que tem ali? O que é que tem aqui, mano? Tem que olhar para as estrelas com o espelho? Será que é isso? Como é que eu faço para fazer isso? Não dá para ver? Acho que é o rádio, não é? Eita porra! Eita porra! 2 7 9 3 1 0 Que isso, velho? Ah, tá 0 é 1. Tá 0. Ah, 0 é 1. Ah, peraí. 1 2 9 0 1 2 9 0 1 2 9 Qual que é o 3? 8 5 6 7 9 0 1 2 4 Qual que é o 3, mano? 9 4 3 Ah, tá. 0 1 2 3 4 8 Tá, qual que é o 5? 5 Ah, beleza 0 1 2 3 4 8 5 0 1 2 3 4 5 9 8 7 6 Talcei esse aqui 0 1 2 3 4 5 6 Ô, louco! 9 Aquilo é um 9? Aparentemente eu descobri um número. Aquilo é um 9, não é? É, parece um 9. É, eu encontrei um código. Parece que aquilo é um 9. Nossa, que viagem. Eu pensei... Imaginei tudo, menos que eu fosse usar o rádio na estrela. Hum, vambora. Eu preciso de algo para me encaixar. Ah, eu acho que mesmo que eu não decore os códigos, eu vou poder olhar para as estrelas, né? De qualquer lugar que eu tiver, acho que eu vou poder olhar para cima. Então eu vou conseguir decorar os códigos. Aquilo definitivamente é um 9. Aquilo definitivamente é um 9. Será que o sniper vai aparecer, mano? Deixa eu pausar aqui. Será que ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer o nosso stalker? O nosso nemesis? Vai aparecer correndo aqui? Como que eu entro aqui? Não tem como. Pô, mas eu coringuei, hein, galera? O jogo me deu uns sustinhos aí, né? Nesse vídeo aqui. Que porra. Esse jogo é tão bom, cara. Amani... Ei. Ó. Ó. Eu não tinha visto isso. Abriu alguma coisa. Abriu alguma coisa aqui. O que que abriu? Será que abriu aqui? Ah, esse fio aqui. Abriu aqui, mano. Olha só. Caralho. Se eu não tivesse ido ali, eu não teria visto isso. Não pode... Não pode... Estação do bonde. O bonde... É... Do funk. É... É... Ed, nós não poderíamos estar mais orgulhosas de você pelo seu progresso na reforma da estação do bonde. Essa é uma vitória pessoal para você, para a direção do Elise Stant Park e para o estado como um todo. Não quero te encher de esperanças, mas aparentemente se você conseguir manter o bonde funcionando sem nenhum incidente pelo resto do ano fiscal, você vai receber uma grande promoção. Continue nesse ritmo. Sally Witherspoon, departamento de Parkes. Parkes. Park Department. Eu posso abrir aqui e cortar caminho, né? Mas peraí. O tringo do portão está preso de novo. Normalmente eu consigo abri-lo usando uma das válvulas. Ah, eu já tenho a válvula. Beleza. A válvula que eu peguei lá. Eu deveria ter vindo aqui antes, não é? Acho que sim. Eu deveria ter vindo aqui antes, mas como eu vim agora, eu já tenho válvula e tudo para passar. Bom, tem algo aqui dentro. Munição aqui na caixinha. Mano. Dá para entrar aqui? Esse lugar aqui. Ah, tá. Quando eu ligar o bonde do outro lado, eu vou vir para cá. Provavelmente. Eu preciso de algo para operar. Ah, eu tenho. Ah, mano. É ele. É ele. Ah, não. Caralho. Caralho, velho. Filho da puta. Beleza. Voltamos aqui. Vamos, vamos lá. Cara, tá chovendo, mano. Caralho. Eu tinha morrido, mas agora... Beleza. Ele vai aparecer de novo, aquele sniper. Eu tenho que correr? Não, não adianta. Ele quebrou a ponte. Ai, 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 ai. Olha ele dando a volta. Entrei. Ah, quebrou o vidro. Nossa, tem que passar por aqui, mano. Caralho, bilhete de transporte. O que que é isso, mano? Ele tá atirando aqui dentro. Não, não. Ai, 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 ai. Não, não. Cadê o bonde? O cara que tá cheio de remédio aqui, mano. O cara que tava aqui era hipocondríaco. Ai. Cadê o bonde? Tem como atirar nele? Tem como atirar nele. Tem como atirar na luz. Tá vindo o bonde, tá vindo. Tá vindo o bonde, tá vindo. Ai. Ah, toquei fogo nele. Ah, otário. Cadê? Vem. Vem, cuzão. Ah, queima. Ah, se fudeu. Ué, não tá quebrando aqui. Ai, ai, caralho. Ah! Quebrou a porta. Quebrou aqui, ó. Ah, quebrou aqui, ó. Caralho, mano. Ai, deu uma travadinha. Meu Deus do céu. Socorro. Abre. Meu Deus do céu. Eu errei o tiro. Filha da puta, me deixa correr. Não abre. Não abre. Não abre aqui. Ai, corre. Ficou sem munição? Vou embora. Caralho. Caralho. Ficou sem munição e foi embora. Caralho. Maluco. Que coisa louca. Cara. Que merda, velho. Deixado. Porra, cara. Ele ficou sem munição e vazou, cara. A gente ia morrer ali, cara. Eu fiquei sem flare. Eu fiquei sem um monte de coisa. Eu fiquei sem... Eu tava ficando sem munição. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Próximo vídeo a gente se vê, beleza? Próximo vídeo de In Sound Mind. Tô previvendo nessa floresta cheia de sniper maldito aqui, beleza? Falou. Não esquece de dar aquele likezão pra ajudar. E, cara, tô quase batendo a meta de 500 inscritos aí, mano. Então fica ligado aí, galera. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.